No meu sertão quando nasce um vaqueiro Os fazendeiros vão logo lhe avisitar E ele tá feito Adão e Eva Mas de presente ele leva o cavalo pra campear E ele tá feito Adão e Eva Mas de presente ele leva o cavalo pra campear Menino cresce quando tem doze anos Os veteranos tão prontos pra lhe ensinar E eles dão um jibão e as perneiras Uma cela e freio e cortadeira E um buzo e um peitoral Vaqueiro, vestos, couro, entra no mato fechado Só tem alastrado, chique, chique, joar Começa a gritar, valeu, Nossa Senhora Mas o boi não vai embora, eu tenho que lhe pegar Começa a gritar, valeu, Nossa Senhora Mas o boi não vai embora, eu tenho que lhe pegar Vaqueiro, corre pra pegar o boi no mato Pega e é exato que traga para ferrar E vacinar contra a manqueira fitosa É a vida perigosa, a vida de campear Pra vacinar contra a manqueira fitosa É a vida perigosa, a vida de campear Vaqueiros bons tinham uns tempos atrás E bons animais e gado pra se puxar Corda pra laçar, podia dar um vaqueiro Que não tinha bolicheiro pra ele não amar Corda pra laçar, podia dar um vaqueiro Que não tinha bolicheiro pra ele não amar Quem vê de fora o serviço de vaqueiro Diz que é maneiro, ô menino, venha cá Para enfrentar os minutinhos e segundos Que não é pra todo mundo o serviço de campear Para enfrentar os minutinhos e segundos Que não é pra todo mundo o serviço de campear Os bons de gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos